Agora a gente fala da região do Vale do Itajaí, por onde também aumentou o número de casos confirmados de coronavírus. Sim, Fernando, aumentou e a Grace Ezemel traz pra gente as últimas informações da região, olha só. Bom dia a todos, já são 33 os casos confirmados de coronavírus aqui na região do Vale do Itajaí. 10 casos então em Itajaí, 9 casos em Balneário Camboriú, 7 em Blumenau, 3 em Navegantes, 2 em Porto Belo, 1 em Gaspar e 1 também em Pomerode. Então teve esse aumento em relação ao dia de ontem. Agora a gente fala de uma notícia boa aqui pra região, porque vai ser ampliado o número de leitos da UTI do Hospital Marieta. O prefeito Valnei então conseguiu o apoio do governo, que vai disponibilizar aí um aumento no valor mensal que é repassado pro Hospital Marieta e também vai custear os equipamentos que são necessários pro aumento desses leitos, então que vão passar de 30 pra 60. Uma importante notícia que não só pra Itajaí, como também pra toda a região que necessita do atendimento desse hospital regional. Agora a gente fala de uma outra iniciativa bem legal que está acontecendo lá em Balneário Camboriú, porque o dono de um hotel disponibilizou então 160 dormitórios do hotel pra acolhimento dos profissionais de saúde que estão trabalhando no combate ao coronavírus. Esse hotel já passou por um treinamento, já foi feita a sanitização dos ambientes do hotel e os profissionais então vão poder ficar hospedados na estrutura disponibilizada pelo hotel. Lembrando que é uma segurança a mais pra esses profissionais que não vão estar então correndo o risco de levar uma eventual contaminação pras suas casas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Importante, né Grace? Obrigada pelas informações.